Oi pessoal, boa tarde, boa noite. Hoje eu demorei um pouquinho mais para chegar porque estávamos finalizando o quartinho das crianças e hoje foi um dia muito barulhento aqui em casa. Mas graças a Deus está tudo montadinho e finalizamos mais uma etapa da espera do Guilherme, dessa transformação do quartinho da Maísa para o quartinho dos dois. Nós estamos aqui mais um dia reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prontos para começar a nossa novena desta segunda-feira, dia 19 de dezembro. Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. 1 Reis 19, 7B Hoje conseguimos adiantar bastante nossa trajetória. Tive ainda algumas contrações, mas resisti com força, pois sabia que não podíamos perder tempo. Pobre José, ele deve estar exausto. Eu bem sei que quando caminhamos em nosso ritmo normal, não nos cansamos tanto. Porém, quando temos que andar contando os passos, o esgotamento físico é maior. Ele está com o rosto todo queimado. Seus pés também estão cheios de bolhas. Apesar de todo esse sofrimento, ele só pensa em meu bem-estar. Esteja do lado de quem precisa de você. O esgotamento pelo serviço prestado se transforma em alegria de ter sido útil. Verdade. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Deus, quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça teu pedido. Eu agradeço a tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. 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 Amém.